Nós vamos então hoje falar sobre moléculas cheias de energia, moléculas inérgicas e sobretudo os nomes de emissão luminosa que resultam nessa energia que as moléculas adquirem de várias formas. Para isso, uma vez que a luz é um dos aspectos centrais da nossa apresentação, vamos passar muito rapidamente em revista alguns aspectos sobre a luz, caracterização da luz. E o que é a luz? Bom, podemos pensar, alguém que tenha vivido há 5 mil anos, que observasse apenas a natureza, que ideia formaria da luz? Bom, e uma das primeiras noções que nós podemos formar da luz, apenas por observação dos fenómenos naturais, é a da propagação em linha reta, que, por exemplo, se observa quando o Sol está parcialmente ou está oculto por nuvens e nós vemos aqueles raios que são chamados raios crepusculares e, como sugerem imediatamente, a propagação em linha reta. Claro que há aqui um aspecto subtil, é que para nós vermos aqueles raios, quer dizer que aquela luz tem que chegar aos nossos olhos, portanto, ela tem que ser difundida pelas moléculas da atmosfera. Bom, e nós de facto encontramos esta representação desde logo nas imagens religiosas, por exemplo, que há tantas aqui em Beja, chamados resplendores, temos aquela irradiação de luz e também, talvez nunca tenham pensado nisso, mas as próprias coroas também, porque tínhamos que atribuir um caráter muito especial aos reis, não é verdade? Eram inicialmente designados por Deus, portanto, têm também aquela irradiação e as primeiras coroas também tinham exatamente essa forma. Bom, claro que, por exemplo, em Portugal a última dinastia já não teve coroa, é um aspecto que podem investigar e que também está relacionado aqui com o Alentejo. Bom, nós vamos então passar rapidamente em revista esta ideia da propagação em linha reta da luz, que leva imediatamente à noção de que a luz seria constituída por partículas. Mas são umas partículas especiais, partículas ditas imateriais, porque nós não conseguimos agarrar um raio de luz na mão, não é? Desaparece, portanto, não são partículas materiais. E a matéria também, desde a Antiguidade, existiu a noção de que era constituída por partículas e esta noção da luz e da matéria serem constituídas por partículas persistiu até o início do século XVIII, nomeadamente com Newton, que escreveu um tratado muito importante de ótica em que ele ainda faz todo o seu tratamento e que é excepcional, ainda hoje se lê com grande prazer o tratado de Newton, do ponto de vista experimental com os meios que ele dispunha não é possível fazer melhor, mas todo o seu tratamento ainda é baseado nesta noção da luz constituída por partículas. No entanto, um contemporâneo, Wiggins, defendeu baseado uma analogia com o som, que a luz seria, na realidade, um fenómeno ondulatório. E depois, este aspecto acabou por triunfar no século XIX, vários cientistas desenvolveram a teoria ondulatória, Young, Fresnel, mas não se sabia que ondulações eram essas, até que Maxwell desenvolveu a teoria do campo eletromagnético, em que unificou eletricidade e magnetismo, e das suas equações resulta também que a própria luz é um fenómeno eletromagnético, e isto foi demonstrado experimentalmente, por exemplo, por Hertz. Bom, chegamos ao século XX e há uma reviravolta, uma certa reviravolta, porque o aspecto corpuscular da luz volta a aparecer, nomeadamente com o efeito fotoelétrico, como alguns já terão estudado, e, portanto, a luz, de facto, é uma entidade mais complexa, não é nem um conjunto de partículas, nem uma onda, enfim, Bohr fez uma unificação desses dois aspectos, e depois disso já houve também mais desenvolvimentos. Mas nós, para o que vamos apresentar aqui, é suficiente considerarmos que a luz, em determinadas circunstâncias, se comporta como um conjunto de partículas, que, como vocês saberão, é um conceito que está ligado ao conceito de fotão, essas partículas chamadas fotões, esse nome foi proposto por alguém que todos conhecem neste momento, suponho eu mesmo os do décimo, Lewis, um químico físico americano, foi o pai do nome fotão, para as partículas de luz, mas, noutros fenómenos, nós basta nos considerar que é, de facto, uma onda eletromagnética. Bom, quais são, então, os parâmetros que nós utilizamos para caracterizar a luz? Em primeiro lugar, agora, em termos da onda eletromagnética, será o seu comprimento de onda ou a sua frequência, que estão relacionados, como sabem. Outro parâmetro, a intensidade, é fácil pensarmos agora num conjunto de fotões, um feixe será, tanto mais intenso, quanto mais fotões tiver, por unidade diária e por unidade de tempo. E um terceiro parâmetro, que é o mais subtil, é a polarização. Este parâmetro, iremos aqui ver uma pequena demonstração sobre ele, já de seguida. Voltando à frequência e ao comprimento de onda, qual é a relação que existe entre estas duas grandezas? Qual é a relação entre o λ e o ν? São inversamente proporcionais, não é? λ nu igual a c. E este parâmetro define-nos aquilo que se chama o espectro eletromagnético, que é o conjunto de todas as frequências ou todos os comprimentos de onda possíveis, e isto cobre muitas ordens de grandeza. Mas hoje aqui interessa-nos uma pequenina parte do espectro eletromagnético, que é chamada região óptica do espectro, e que vai do infravermelho até ao ultravioleta. Como veem aqui, portanto temos o infravermelho visível e ultravioleta. Depois, quer o infravermelho, quer o visível, quer o ultravioleta, se dividem em sub-regiões. E a região visível do espectro eletromagnético não tem nada de especial do ponto de vista físico que a caracteriza, simplesmente é aquele pequeno intervalo do espectro ao qual nós somos mais sensíveis e conseguimos ver. Aliás, é bastante interessante saber porque é que nós conseguimos só ver neste intervalo e não noutros, embora também sejamos sensíveis a outro tipo de radiações, com outros comprimentos de onda, mas não são visíveis, normalmente. E uma parte, aqui o limite do infravermelho, resulta da resposta dos nossos receptores, que estão na retina. A parte aqui do ultravioleta é mais curiosa, porque os nossos receptores, em princípio, conseguem responder muito mais para trás no ultravioleta, mas temos um mecanismo de proteção e que melhora também a focagem do olho e que corta esses comprimentos de onda, e isso é devido àquela lente que nós temos no olho, que é o cristalino, e que nos vai definir este limite entre o violeta e o ultravioleta. Antigamente as pessoas tinham uma doença que acontece muitas vezes com a idade, que são as cataratas, em que esse cristalino se torna opaco e era desretirado o cristalino e não era colocado nada no olho, e essas pessoas passavam a ver no ultravioleta também. Bom, qual é que é a cor do ultravioleta? É uma pergunta que nós podemos fazer, é, de acordo com quem já ouviu, e também depois é possível demonstrar isso, é azul, aproximadamente azul, com os tons de violeta. Curiosamente, nós poderíamos pensar que ainda era um violeta mais marcado, mas não é, porque um dos receptores que nós temos que responde ao azul também vai responder depois no ultravioleta. Bom, a intensidade, como eu já vos disse, é fácil de entender, se pensarmos em fotões, portanto, será N vezes HNU, HNU é a energia de cada fotão, e N será, portanto, o número de fotões por unidade diária e por unidade de tempo. Finalmente, a polarização. A polarização é o tal aspecto mais subtil, nós praticamente não somos sensíveis à polarização, embora seja possível distinguir a polarização da luz em determinadas circunstâncias, mas não é simples, e temos então que nos servir de alguns subterfúgios para poder destacar esse aspecto da luz, que é também importante. E este aspecto da polarização pode ser entendido a partir da onda eletromagnética, que também, como alguns já terão estudado, a luz pode ser entendida como, ou pelo menos no caso mais simples, da onda chamada plana. Temos a direção de propagação, e perpendicular a essa direção de propagação e perpendiculares entre si, temos dois vetores oscilantes, um é o campo elétrico, o outro é o campo magnético, e a polarização acontece, no caso mais simples, que é chamada polarização linear, quando esse plano de oscilação do campo elétrico é bem definido. E é isso que eu vou agora demonstrar aqui. Tenho aqui, portanto, uma fonte de radiação que não é polarizada, tenho aqui dois pedaços de uma transparência em que imprimi um bocado de tinta preta, e é claro que elas vão absorver, esta tinta vai absorver uma parte da radiação, e portanto aparece ali no ecrama a zona mais escura. Se eu sobrepuser uma à outra, a zona de sobreposição ainda é mais escura, porque temos um efeito duplo, e agora se eu rodar uma em relação à outra, a intensidade da zona de sobreposição não se altera. Mas, se eu agora utilizar dois filtros polarizadores, que têm essa característica de selecionar apenas uma direção de polarização, acontece uma coisa interessante, isto é tirado de uns óculos de sol, como polarizadores, e estão a ver aqui na zona de sobreposição, a transmissão varia, a intensidade da transmissão varia com o ângulo que os dois filtros fazem um em relação ao outro. De facto, a intensidade varia com o quadrado do cosseno do ângulo, tem aqui exatamente a mesma coisa, a direção de polarização está marcada, aqui quando estão paralelos, eles deixam passar praticamente a mesma intensidade, de facto, eu colocar o segundo em cima do primeiro não altera praticamente a intensidade, porque o que o primeiro deixa passar, o segundo também deixa passar, mas se eu agora rodar, então tenho a tal variação com o cosseno quadrado do ângulo, e agora vocês vão ver que eles estão a 90 graus, e o que o primeiro deixa passar, o segundo não deixa, e portanto temos uma extinção quase total, e isto tem muitas utilizações, este fenómeno da polarização da radiação, embora não seja algo que nos seja muito familiar no dia a dia, mas nós vamos passar agora então para outro assunto, vamos deixar este ponto, e vamos começar por falar da difusão da luz. Se quiserem a interação mais simples da radiação com a matéria, a difusão, se pensarem num feixe de radiação, vai interactuar, por exemplo, com partículas ou com moléculas e é desviado da sua direção inicial, chama-se isto difusão ou também dispersão, e é um fenómeno que é o mais simples de entender, não há absorção, há apenas um desvio, e está presente no nosso dia a dia, por exemplo, a cor do leite, o leite branco, resulta de que a luz quando incide no leite, o leite é constituído por gotículas de gordura, e essas gotículas de gordura vão difundir a luz, é o que acontece também com a tinta branca, portanto temos esta aparência esbranquiçada. E também a observamos nas nuvens, precisamente pela mesma razão, as nuvens normalmente são constituídas por gotículas de água e vão difundir a radiação e têm, portanto, aquela aparência esbranquiçada, difundem todos os comprimentos de onda de uma forma quase igual e, portanto, se tivermos uma luz incidente que é quase branca, a luz que nos é devolvida também é quase branca. A cor do céu também é devida à difusão da luz do Sol. No entanto, agora esta difusão, isto foi uma coisa que só foi entendida há um século e pouco, é resultado de difusão pelas moléculas. E quando os difusores da luz são muito menores do que o comprimento de onda de radiação, a situação altera-se radicalmente. Deixamos de ter aquela cor branca porque agora os difusores respondem mais aos comprimentos de onda mais curtos. E então temos o azul do céu. E também o Sol, quando está próximo do horizonte, fica avermelhado pela mesma razão. Há até um país que tem o Sol na sua bandeira. Qual é? Que é o país do Sol nascente, não é? Portanto, temos precisamente ali o Sol a sofrer o efeito da difusão pela nossa atmosfera. Bom, esta difusão chama-se difusão de Brayley e está aqui esquematizada. Temos, portanto, ali o Sol. Radiação solar, para simplificar, vamos considerar só três cores. Azul, o comprimento de onda mais curto. Verde, intermédio. Vermelho, mais longo. O que é que acontece quando a radiação encontra uma molécula da atmosfera? Há uma difusão, uma parte da radiação é desviada, a outra segue em frente. Aqui está muito exagerado porque a probabilidade de se dar a difusão é muito pequena. E o ar parece-nos perfeitamente transparente. O ar desta sala, nós não estamos a ver aqui a difusão, embora ela esteja a acontecer. Porque tem uma probabilidade pequena. E só se torna importante quando temos trajetos da ordem de dezenas de quilómetros. Mas temos então este aspecto especial quando o difusor é muito mais pequeno que o comprimento de onda. É que a radiação que é mais difundida é a que tem menor comprimento de onda. Estão a ver ali a seta azul é a maior. Portanto, está representado desta forma. E, claro, se o que é mais difundido é o azul, então o que é mais transmitido é o vermelho. Bom, isto pode acontecer mais do que uma vez. Mas, então, se nós estivermos a olhar para o céu numa direção em que não esteja o Sol, então o que vamos ver é a radiação difundida e, portanto, tem uma dominante azul. Pelo contrário, se estivermos a olhar para o Sol, então, aquela que é mais transmitida é o vermelho. Bom, claro que aqui agora podemos perguntar duas coisas. Em primeiro lugar, porquê é que o Sol não é vermelho durante todo o dia? E outra pergunta é, por que razão, então, se a difusão é tanto mais importante quanto menor o comprimento de onda, a seguir ao azul ainda temos o violeta. Porquê é que, então, o céu não é violeta? Bom, para percebermos isso, temos que falar um pouco da nossa atmosfera e nós fazemos aqui uma imagem em que aparecem, precisamente, essas duas componentes e dois versos de um poema famoso de Mário de Sá Carneiro. Um pouco mais de sol e eu era brasa e um pouco mais de azul e eu era além. Portanto, temos aqui esta associação do vermelho da brasa ao sol e iremos falar um pouco mais sobre isto, sobre as brasas, e do azul à distância, precisamente porque temos a difusão. Bom, então a nossa atmosfera é constituída, essencialmente, por dois gases. Quais são? O M2, azoto ou nitrogênio, e oxigênio, não é? E depois temos uma série de constituintes minoritários que são muito importantes. Logo a seguir, qual é que é? Vou pôr de água também, que é importantíssimo. Bom, mas a nossa atmosfera é uma camada muito tênue em torno do nosso planeta. A densidade vai diminuindo progressivamente com a altitude, mas para efeitos ópticos, efeitos que nós vamos discutir aqui, podemos dizer que tem aproximadamente uma espessura de 50 km. Na realidade, isto não é verdade, porque ela continua a diminuir cada vez mais a densidade, mas mais de 99% da massa da atmosfera está contida nestes primeiros 50 km. E, então, se agora compararmos esta espessura com a Terra, à escala, a Terra tem um raio médio de 6.400 km, aproximadamente, vocês vão ver que é uma película finíssima. Mas a nossa atmosfera é muito tênue, é uma película finíssima, mas é importantíssima para nós por muitas razões. Mas, então, o que é que acontece agora em termos desta questão da cor do Sol? Bom, o que acontece é que, se nós colocarmos ali duas situações extremas, o Sol a pino, na vertical de um lugar, que aqui para Portugal não acontece, mas aproxima-se disso no verão, e o Sol quando está próximo do horizonte. O que é que nós vemos imediatamente deste diagrama? Que, quando o Sol está na vertical do lugar, a trajetória da radiação através da atmosfera é de 50 km, aproximadamente. Mas, se ele estiver próximo do horizonte, já vamos ter cerca de 800 km. E, então, a possibilidade de haver difusão da luz é muito maior. E é por esta razão que o Sol só é avermelhado quando está próximo do horizonte. Também é por esta razão que os dermatologistas vos dizem sempre que não se ponham ao Sol na praia, nas horas de maior calor, não é prestar calor, é precisamente porque o trajeto da radiação através da atmosfera é menor e, portanto, a camada do ozono também vai filtrar menos o ultravioleta. Ainda relacionado com a difusão, muitas vezes nós vemos imagens deste tipo. Aqui temos uma central, que é a central do Ribatejo, e vemos ali aquela espécie de fumo a sair das torres de arrefecimento. Por que é que temos aquela aparência? Bom, aqui muitas vezes é associado à poluição. Bom, não é poluição nenhuma, é vapor de água, é o que se costuma dizer. Bom, mas há aqui um pequeno aspecto que nós agora já vimos, que é a difusão da luz. A difusão é importante quando temos gotículas. Se forem moléculas, quase que não se vê, precisamos de dezenas de quilómetros para ela ter algum efeito. Então, de facto, aqui o que é que nós estamos a ver? Estamos a ver gotículas de água líquida, porque o vapor não se vê. O vapor é gasoso, portanto, não tem difusão nenhuma significativa. É um abuso de linguagem nós dizermos que é o vapor, porque não é vapor, já tem que ser água no estado líquido. Bom, e então agora vamos passar ao essencial da apresentação, que é a absorção e a emissão de luz, sobretudo a emissão. Vamos fazer aqui várias demonstrações. Há três fenómenos importantes, os chamados processos radiativos, porque envolvem radiação. O primeiro é a absorção de radiação, também já conhecem isto, pelo menos do átomo hidrogênio. Tem um estado de energia inferior, um estado de energia superior e, por absorção de um fotão, a molécula ou o átomo passa de um para o outro, porque há conservação da energia, portanto, se ela absorveu um fotão com a energia HNU, então teve que passar para um estado com mais energia, portanto, ficou o tal átomo ou a tal molécula inérgica. E depois, esses estados excitados são sempre estados instáveis. As moléculas e os átomos nunca se aguentam muito tempo. Esses estados, precisamente, estão cheios de energia e, então, vão libertar essa energia de várias formas. A mais interessante para nós é a que se faz por um processo radiativo, ou seja, há outra vez a emissão de um fotão. Esse processo pode ser ou espontâneo, portanto, o átomo ou a molécula, de repente, lembra-se e emite um fotão, chama-se emissão espontânea, ou, então, pode ser induzido por um outro fotão, exatamente com a mesma frequência, e chama-se emissão estimulada. Para este processo se dar no visível, precisamos de ter muitos fotões no meio. Portanto, isto normalmente não acontece, exceto, num caso especial, que são os lasers, porque, dentro da cavidade dos lasers, a densidade de radiação é de tal maneira elevada que a emissão estimulada é predominante. É muito mais importante do que a espontânea. Mas, para os fenómenos que nós vamos descrever aqui hoje, é o contrário, vamos falar, praticamente, só de emissão espontânea. Bom, então, a molécula, ou o átomo no estado citado, pode sofrer uma série de processos físicos, químicos, radiativos, não-radiativos, reações químicas. Só uma reação química muito importante é, precisamente, a reação química da visão. Quando o fotão é absorvido na nossa retina, há uma reação em que uma molécula altera a sua geometria e é isso que vai desencadear o processo de visão. Portanto, é uma reação fotoquímica que é essencial. Outra reação fotoquímica muito importante, já falámos há bocado do ozono na nossa atmosfera, pois isso, como é que se forma o ozono, é o oxigênio da atmosfera, que é dissociado por um fotão de energia bastante elevada, um fotão ultravioleta, em dois átomos, é partido em dois átomos, portanto, chama-se isso uma fotodissociação, e depois esses átomos de oxigênio vão reagir com moléculas de oxigênio para dar o ozono. E, portanto, outra reação fotoquímica muito importante que nós temos e que, neste caso, vai dar origem a uma espécie que nos protege de grande parte da radiação ultravioleta. Ora, a emissão de radiação pode ser dividida em dois tipos, a incandescência e a luminescência. A incandescência, quando se fala em incandescência, pensamos em quê? É de um objeto a uma temperatura bastante elevada, não é? Dizemos que está incandescente. Portanto, também chamada emissão térmica, embora ela se dê a todas as temperaturas, nós só vemos a incandescência quando o objeto está suficientemente quente, cerca de 500 graus Celsius ou mais. Abaixo disso, praticamente não vemos nada, embora a emissão se esteja a dar também. Mas é muito menos intensa, e a região espetral já não somos sensíveis, já é no infravermelho ou até nas micro-ondas. A luminescência, por oposição, é uma emissão de luz em que nós não precisamos de ter uma temperatura muito elevada e, portanto, também se diz que é a luz fria. E também conhecemos, como iremos ver, muitos fenómenos de luminescência. Depois se subdivide, também vamos ver isso, em fluorescência e fosforescência. Vamos então agora falar um pouco sobre a incandescência ou a radiação térmica e também todos já viram, pelo menos, imagens obtidas por termografia e que nós podemos, por exemplo, têm ali a cabeça de um cão e veem que há partes mais quentes, partes mais frias, aquelas cores são falsas, são apenas para, precisamente, podermos ver facilmente quais são. Temos a escala à direita, que depois nos dá a correspondência daquela cor com a temperatura e as partes mais quentes do cão são a boca, os olhos e a ponta das orelhas, como veem ali. Mas nós isso não conseguimos ver, porque não somos sensíveis ao infravermelho, mas há detetores que nos permitem fazer esta medição e é uma técnica termografia de determinar temperaturas a partir desta emissão que todos os objetos, todos nós, aqui nesta sala, estamos a emitir radiação, todos os objetos, correspondente à temperatura a que se encontram e nós à temperatura a que o nosso corpo está e também iríamos ter, portanto, uma imagem daquele tipo se a fôssemos registar com uma câmara apropriada. Mas podemos aumentar a temperatura e aí já começamos a ver a incandescência também. Muitos de vós já fizeram a experiência, com certeza, de pegar num clip, por exemplo, e pôr-a no bico do fogão e ele fica incandescente, fica ao rubro na sua ponta. Aqui está um exemplo de incandescência também, uma fita de magnésio em combustão, atinge uma temperatura muito elevada e, portanto, torna-se incandescente a uma reação de combustão. Assim que a reação termina, a fita arrefece e deixamos de ver a sua emissão. A lava é um outro exemplo de incandescência. Temos uma temperatura de cerca de 700 graus Celsius e tem, portanto, aquela cor avermelhada quando é expolida pelos vulcões. A chama de uma vela também resulta de incandescência e tem uma temperatura muito superior à da lava. Portanto, na parte mais quente da vela temos cerca de 1400 graus Celsius. A parte mais quente é aquela zona amarelada que nós vemos ali e resulta aquela emissão de partículas que estão presentes na vela, não dos gases de combustão e todos nós sabemos que existem partículas que são geradas quando queimamos uma vela porque se colocarmos uma superfície por cima da vela o que é que lhe acontece? Fica preta, não é? Fica coberta de foligem. Portanto, são essas partículas de foligem que estão ali na vela incandescentes com aquelas temperaturas de muitas centenas de graus Celsius e então emitem no visível. Depois, quando arrefecem, a foligem fica preta porque continua a absorver o tal modelo que nós usamos do corpo negro é uma substância ideal que absorve e emite a todas as frequências mas à temperatura ambiente é preta porque está a emitir essencialmente no infravermelho e nas microondas e nós não vemos essa radiação além disso não é muito intensa. Quando aquecemos esse corpo negro começa a emitir no visível e então fica com esta cor amarelada da chama e temos ali uma outra vela à direita não se vê muito bem aqui na imagem mas se repararem em baixo tem uma parte que é azulada também isso já não tem nada a ver com a incandescência voltaremos a falar dessa cor azul as velas já há muito tempo que para iluminação foram substituídas por lâmpadas de incandescência cá está outra vez a incandescência agora de um filamento de um metal que é o tungstênio e que atinge temperaturas mais elevadas e portanto estamos a deslocar aquela emissão do corpo negro para o visível e temos então um brilho intenso da lâmpada no entanto as lâmpadas de incandescência tem um pequeno problema como veem aqui neste gráfico a intensidade em função do comprimento de onda vai aumentando quando caminhamos para o vermelho a combinação destas cores todas dá aquela tonalidade amarela que nós conhecemos mas o problema é que esta emissão continua a subir por aqui acima e entra no infravermelho está aqui o espectro aproximado de uma lâmpada e estão a ver que só uma pequenina parte da sua emissão é que ocorre no visível o resto é energia elétrica que nós estamos a desperdiçar porque não serve para iluminar se queremos usar uma lâmpada devíamos ter um rendimento de conversão de energia elevado e na realidade nestas lâmpadas o rendimento é inferior a 10% portanto mais de 90% da energia elétrica consumida é desperdiçada não é utilizada para a iluminação por esta razão as lâmpadas de incandescência têm vindo a ser substituídas por meios mais eficientes de iluminação espécies relacionadas com o aquecimento global nomeadamente iremos falar desses dispositivos de iluminação mais eficientes se continuarmos ainda a aumentar a temperatura do nosso corpo negro temos o sol o sol tem uma temperatura efetiva como emissor que é da ordem dos 5500 graus celsius a energia luminosa que vem do sol resulta de que? quem é que me pode responder a isso? que tipo de processos é que se dão no sol para ver esta emissão toda de energia? são reações nucleares que ocorrem no interior do sol aí as temperaturas são muitíssimo mais elevadas 15 milhões de kelvin ou por aí mas a temperatura efetiva do sol como emissor é esta portanto 5500 graus celsius bom e esta cor amarelada de uma estrela aparece mais uma vez aqui uma bandeira que todos conhecem mas de facto nós se olharmos para o céu à noite vemos que as estrelas têm várias cores e essas cores resultam aqui por exemplo nesta constelação do orion vemos ali uma estrela vermelha e depois as outras são azuis e essas cores resultam de que? de terem temperaturas diferentes portanto a temperatura de um corpo negro reflete-se na sua cor as estrelas mais quentes são azuis as mais frias são avermelhadas esta como vêem 2.900 kelvins é mais fria do que o sol que tem aquela cor amarelada esbranquiçada bom há um aspecto interessante na cor que é não há estrelas verdes falta lá essa cor porque bom porque se nós representarmos num diagrama cromático a cor do tal corpo negro em função da sua temperatura definimos uma linha que não passa pela zona verde temos aqui a incandescência ao vermelho depois o esbranquiçado e finalmente mesmo que a temperatura seja muito elevada temos sempre azul e portanto isto é um bocado ao contrário da convenção que nós usamos nas torneiras da água em que o azul é o frio e o vermelho é o quente isto talvez porque os fenómenos do cotidiano a que associamos estas cores são diferentes portanto temos ali um incêndio e um iceberg ou gelo que tem uma tonalidade azulada bom mas isto se pensarmos em termos cósmicos será um pouco desconcertante e portanto nós imaginámos aqui o Mr. Spock a refletir sobre esse código de cores das torneiras que acha completamente ilógico porque de facto a água quente se calhar deveria ser representada pelo azul e então agora vamos passar à emissão de radiação por átomos os espectros atómicos de emissão como todos sabem temos um átomo num estado excitado e ele vai transitar para um outro estado com menor energia pode ser o estado de mais baixa energia que é o estado fundamental ou pode ser ainda um outro estado excitado mas que terá necessariamente menor energia e é emitido um fotão esse fotão emitido está relacionado com a diferença de energia entre os dois estados pela relação que já conhecem ou alguns pelo menos já conhecem chamada relação de Bohr delta E é igual a HNU bom e esta emissão atómica também está presente numa série de fenómenos do cotidiano nomeadamente nas trovoadas nós vemos os raios que são aquelas descargas elétricas que são acompanhadas por luz e som aqui interessa-nos a luz a temperatura efetiva é da ordem dos 25 mil Kelvin na descarga mas observamos uma contribuição de uma série de elementos que estão presentes na atmosfera descarga é suficientemente forte para quebrar uma série de ligações e portanto partir as moléculas de água de oxigênio de azote etc e portanto temos emissão por estas espécies todas atómicas e os raios têm um efeito que infelizmente todos os anos há muitas pessoas que morrem porque são atingidas por raios ali no nosso instituto o Instituto Superior Técnico como vê ali aquela árvore uma vez que é um ponto alto agora já não há este problema porque temos duas torres e portanto elas recebem as descargas todas através dos para-raios mas na altura em que isto foi fotografado ainda não existiam e temos aqui o efeito de um raio numa árvore portanto forma-se aqui este soco na casca de árvore às vezes as árvores ardem neste caso não aconteceu isso e acabou por reparar aquele problema ao fim de algum tempo coroço a casca ficou outra vez como estava inicialmente e eu só comentar que tal como você o fenómeno dos raios com ar que é muito normal pessoas atingidas por raios com ar que já ocorreram algumas morreram algumas sobreviveram como é que é nos aviões alguma ideia não acontece nada já me aconteceu duas vezes há um estampido absolutamente pavoroso e tal como vocês imaginam a carga elétrica fica de um lado de fora e o avião continua a andar e não ocorre nada o estampido interno dentro do avião é absolutamente espetacular mas portanto podem andar à segurança nos aviões não tem problemas todos os dias há aviões que são atingidos por raios como era de prever claro ainda relacionado com as descargas há um fenómeno muito interessante que se calhar vocês ouviram de falar que é o fogo de Santelmo fogo de Santelmo está amplamente descrito e é como se fosse uma tempestade ao contrário isto é saltam faíscas da ponta dos mastros e depende evidentemente da diferença de cargas que vai haver entre o navio e a atmosfera o fenómeno conhecido desde a antiguidade outras manifestações também dos soldados romanos saltavam chispas da ponta das lanças o fogo de Santelmo que ocorria no mar ocorria certamente quando haveria tempestades e era interpretado como um sinal de proteção divina e está descrito está amplamente descrito em muitíssima literatura e nomeadamente Camões Camões descreve e a frase vocês podem perfeitamente reconhecer vi claramente visto o lume vivo que a marítima gente tem por santo e foi evidentemente numa das viagens à Índia que deverá ter ocorrido vocês são muito novos já não lembrando a desenhada num dos Tintins Tintin no Tibete eles também estão na alta montanha e saltam umas chispas de uma parte metálica de uma picareta que ele leva às costas já ninguém conhece do Tintin suponho eu vocês são de uma geração de videojogos pronto vamos ao átomo de hidrogênio átomo de hidrogênio ocorre o seguinte vocês já deram e a racionalização estava estabelecida foi importantíssimo um dos elementos mais simples e que permitiu a racionalização de imensa física e química está mesmo na história da origem da racionalização da matéria e vocês sabem portanto que a medida de hidrogênio tem ali várias riscas é assim que na emissão não é contínua designa-se por um espectro de riscas e a interpretação destas riscas é feita na base destes diagramas de energia temos aqui um tubo que contém hidrogênio molecular há uma descarga alta voltagem aqui dentro e portanto as moléculas de H2 são dissociadas e produzem-se átomos de hidrogênio em estados excitados e então vemos aqui a cor que resulta da combinação das várias transições que ocorrem no visível como vocês já alguns já pelo menos estudaram a série de Balmer portanto são esta a composição das várias cores que estão ali aquelas vermelha um azul esverdeado violeta tudo junto com as intensidades respectivas dá-nos esta cor rosada se quiserem portanto ali o que aqui temos para efeitos práticos é uma tempestade que está a ser feita em laboratório ou seja temos ar e uma descarga elétrica no final vocês podem ver as várias riscas ali tal como a colega descreveu nós estamos a ver uma mistura das várias cores e para separá-las pode ser utilizado um prisma que vocês conhecem que era mais complicado mas podem utilizar estes óculos estes óculos são redes de difração e separam as várias riscas e podem observá-las em separado e aqui está exatamente uma fotografia daquilo que vocês poderão observar como o fenómeno depois é de interferência repete-se na designada primeira ordem segunda ordem e é ali a representação que temos bom à medida que os átomos são maiores eles têm muitíssimo mais eletrões se têm mais eletrões têm muito mais níveis de energia isto é temos um estado fundamental e muitos estados citados pode então haver mais transições que se trata de passagem do estado citado para o estado fundamental e é aquilo que vocês ali veem o hidrogênio já vos comentámos e estão ali representados outros átomos hélio, mercúrio e urânio urânio é um átomo muito grande muito pesado e vejam a quantidade de riscas que ele tem comparado com a do hidrogênio temos aqui mais algumas descargas para vocês tentarem ver esta tem uma cor amarela alguém quer perdão dar uma tentativa para a identificação do elemento podem errar que é natural mas a cor amarela na emissão é conhecida de alguém vá lá sódio perfeitamente razoável vamos mostrar em seguida o sódio e quem é que diz tu rapaz indiscutível sódio tem uma cor amarela e já vamos mostrar esta não é sódio Marilu mostra de novo já agora ligeiramente mais clara trata-se do hélio o hélio também tem uma risca na zona amarela foi identificado no sol pela primeira vez foi importantíssimo também no estabelecimento da teoria atómica e o meu colega agora já ali tem a aquecer uma lâmpada de sódio sódio vocês conhecem é utilizada de iluminação externa nas ruas tem aquela cor amarela e independentemente disso a observação no cotidiano é muitíssimo comum quando estão na cozinha e sempre que a água da panela vai por fora os bicos de gás ficam com uma cor amarela e trata-se da emissão do sódio sódio há por toda a parte nas fogueiras aquela cor amarelada também vem do sódio e certamente a água da panela também adicionamos sal por isso é uma observação muito muito imediata ainda outras lâmpadas de descarga que esta que tem uma cor muito bonita já não faz parte do vosso substrato cultural foi importantíssima no século passado e trata-se do neon era utilizado em anúncios luminosos tudo isso já decaiu está amplamente associado ao cinema e à literatura ainda é familiar para algum de vocês ou não as riscas do neon dos anúncios já não é uma estética ultrapassada algumas cabeças dizem que sim e só para concluir mas assim não vai confundir mais esta é utilizada posso dar aqui uma pista é usada em faróis de automóvel recentemente é utilizada em iluminação em faróis de automóveis vão lá e se vocês sabem o shannon exatamente é uma lâmpada descarga de shannon aquela que vocês aqui têm vamos então prosseguir e outro fenómeno muito interessante que aqui não vamos referir é as cores das chamas às vezes fazemos essa demonstração possivelmente vocês fizeram nas aulas laboratoriais cada átomo tem uma risca de emissão muito típica tal como mostrámos o potássio tem uma cor violeta táleo do tom o que vocês conhecem de um tom de um vestão é verde sódio já falamos amplamente amarelo claro e o lítio vai ter uma cor vermelha as cores das chamas eram utilizadas antigamente numa identificação direta e elas estão relacionadas com um fenómeno lindíssimo do ponto de vista estético que é o fogo de artifício fogo de artifício foi muitíssimo a origem é chinesa tal como sabem a pólvora veio para a Europa com o marco pólo e os portugueses levaram-a para o Japão o Japão estava ali ao pé da China mas não tinham contacto e então chegou a pólvora ao Japão é muito simples fazer fogo de artifício basta pegar em pólvora misturar com os átomos adequados e a partir daí temos a emissão concretamente estrou-se o magnésio viram de início a chama branca do magnésio era utilizado antigamente nos começos da fotografia para fazer iluminação não havia lâmpadas de flash e sódio e nós ainda recentemente fomos a Valência e o meu colega há cerca de um mês mais ou menos coincido com as grandes festas de Valência em Espanha os dois grandes pontos na Península Ibérica para fogo de artifício de ponto de vista estético trata-se em Portugal é o Minho e a Galiza em Espanha que tem um fogo esteticamente mais primitivo e Valência que tem um fogo muitíssimo mais elaborado e as festas de Valência são absolutamente impressionantes em termos de fogo de artifício que é apresentado de vários moldes atenção aquilo que vocês veem nas passagens do ano e que aparecem é tudo fogo de estética de origem chinesa que domina completamente o mundo e portanto vendem mas em Portugal portanto a estética do fogo de artifício está no Minho era para ser claro quanto a isso e não em outro ponto do país um fenómeno lindíssimo que o meu colega vai passar são as horárias as horárias boreais as designadas luzes do norte só se vê em latitudes muito elevadas como ele vai descrever são cortinas de luz fantásticas a flutuar eu vi uma vez uma que ia a partir de França em direção ao Canadá o avião tal como vocês sabem descreve uma órbita muitíssima norte e então como a altitude é muito alta é possível ver a horária boreal na altura ainda deixava ir ao cockpit é um show absolutamente fantástico vê-lo em 180 graus e para os países do norte da Europa para o norte da Finlândia por exemplo e Islândia neste momento há turismo dedicado para ver as horárias boreais além do mais este ano o sol também está em plena atividade e por isso as horárias são muito mais intensas o espetáculo é lindíssimo bom portanto são estas cortinas de luz não são estáticas ou oscilam a cor mais comum é o verde e elas ocorrem sobretudo sobre aquela linha fechada que está ali a chamada oval auroral porque as auroras são devidas a partículas carregadas que provêm do sol protões e eletrões são canalizados para aqueles pontos pelo campo magnético terrestre há auroras no hemisfério norte também há correspondentes auroras no hemisfério sul mas as mais conhecidas são as do hemisfério norte as auroras boreais e temos aqui mais algumas imagens portanto vemos aqui em paralelo as auroras boreal e austral que tem uma imagem da NASA reconstrução a partir de fotografias de satélite vemos ali portanto a zona verde quer no hemisfério norte quer no hemisfério sul em torno das tais duas ovais e vemos aqui uma imagem tirada do vai-vem espacial também muito interessante porque vemos nitidamente o rastro das partículas a atravessar a atmosfera e a deixar portanto aqueles traços luminosos e vemos que a parte superior é avermelhada e depois a parte inferior é que é esverdeada e isto é precisamente o que acontece aqui nas lâmpadas da descarga as partículas vão colidir com as moléculas vão dissociá-las e vão produzir átomos excitados que depois emitem radiação temos aqui uma outra imagem também tirada a partir neste caso da estação espacial e também relativamente recente a tal cortina de luz verde mas nas latitudes mais baixas também em períodos de grande atividade solar o Sol tem ciclos de atividade com um período de 11 anos os ciclos não são todos iguais alguns ciclos são mais intensos que outros e quando o ciclo é especialmente intenso estamos no máximo de atividade então há mais partículas a chegarem à nossa atmosfera e podemos observar as auroras a latitudes mais baixas essas partículas têm velocidades elevadíssimas têm que escapar à atração gravitacional do Sol portanto têm velocidades tipicamente de mais de mil km por segundo mesmo assim demoram dois dias a chegar à Terra portanto é possível prever quando é que vamos ter uma tempestade na Terra por observação do Sol porque essas tempestades como sabem podem ter efeitos devastadores nas comunicações etc felizmente o Sol a probabilidade de ele ejetar mesmo em cheio na Terra é muito pequena porque isso então podia ser mesmo muito mau para nós mas mesmo algumas partículas já são suficientemente demais em termos de comunicações mas então as tais grandes auroras são vermelhas porque se dão altitudes mais elevadas e então a transição que é devido ao oxigênio é uma transição diferente que tem uma duração maior e só se observa quando a atmosfera está muito rarefeita e estas grandes auroras podem observar-se a latitudes tão baixas como a Alemanha esta imagem que está aqui foi do anterior ciclo e até nas nossas latitudes aqui em Beja portanto seria perfeitamente possível a última vez que se observou foi nos anos 30 do século passado às nossas latitudes vamos ver agora quando é que será a próxima portanto mantenham-se atentos talvez venham a observar uma grande aurora falámos há bocado das lâmpadas de incandescência e de como eram muito pouco eficientes e como sabem elas atualmente foram praticamente todas substituídas já por lâmpadas fluorescentes lâmpadas compactas ou ainda aquelas mais clássicas que são os tubos compridos nestas lâmpadas atingimos eficiências mais elevadas há uma descarga elétrica no interior temos lá mercúrio muito pouco mercúrio aliás por essa razão estas lâmpadas não são muito boas para o ambiente porque não podem ser deitadas para o lixo de qualquer maneira senão vamos libertar mercúrio para o ambiente que tem que ser recicladas embora haja apenas alguns miligramas de mercúrio em cada lâmpada bom então temos a descarga elétrica nós vamos aqui representar temos ali um átomo de mercúrio no estado gasoso no interior da lâmpada temos ali à direita a parede de vidro que confere aquela aparência que nos é bem conhecida branca porque tem um pó no interior que é essencial para o funcionamento da lâmpada como vamos ver e esse vidro tem portanto interiormente uma camada de óxidos podem ser tipicamente de európio e de térmio e então temos os átomos de mercúrio o que é que acontece então quando temos uma descarga elétrica vamos excitar átomos de mercúrio como vimos aqui nas nossas lâmpadas de descarga simplesmente o mercúrio emite sobretudo no ultravioleta portanto não serve para iluminar mas portanto há átomos de mercúrio que são excitados por colisões com os eletrões e vão emitir radiação aos 254 nanómetros essa radiação e agora é aqui que entra o pó branco vai ser absorvida por esse pó branco que vai por sua vez depois reemitir a radiação como radiação que já é visível portanto temos este processo em dois passos primeiro ultravioleta e depois visível e também por esta razão essas lâmpadas nunca podem ser muito eficientes porque estão a ver nós estamos a converter um fotão de alta energia num fotão de menor energia portanto o rendimento nunca pode ser muito elevado mesmo assim atingimos rendimentos de 40% com este tipo de lâmpadas e está aqui o chamado espectro de emissão vemos ali as três riscas ou três bandas azul verde e vermelha como veem azul e vermelho são devidas ao elemento químico europio em dois estados de oxidação e o verde é devido ao térmico e agora a combinação daquelas três cores dá-nos a sensação de branco isto é o que acontece também em muitos dispositivos que produzem imagens a cores baseadas em emissão de luz enganamos digamos assim a nossa visão apenas com três cores jogando com as intensidades relativas temos o branco e temos todas as outras cores o meu colega vai agora demonstrar precisamente isso cortar aquela luz por favor aquele se pode certo exato o meu colega então acabou de vos descrever que no caso de um tubo fluorescente normal temos uma descarga de eletrões que vai excitar o pó branco que se encontra no interior do tubo europio térmio aqui o que vou mostrar-vos é que se por acaso colocarmos este tubo debaixo de uma lâmpada de ultravioleta nós vamos excitar o europio térmio não com eletrões mas com os fotões da lâmpada de ultravioleta e ela emite portanto para efeitos práticos é como se acendéssemos a lâmpada de ultravioleta isto é um tubo que foi descendo foi cortado nas pontas quando eu colocar debaixo da lâmpada de ultravioleta o vidro que está de um lado de fora absorve a radiação na ultravioleta e não acontece nada quando eu colocar o tubo na vertical nesse caso a luz entra dentro do tubo e vocês vão ver a lâmpada acesa para efeitos práticos esta é a primeira configuração e vou mudar o comprimento de onda perdão esta é a primeira configuração em que estava a descrever-vos que não ocorre excitação o vidro está a absorver e agora rodando na vertical a luz ultravioleta entra dentro do tubo e a lâmpada fica acesa bom falámos portanto deste processo em dois passos ultravioleta convertido em visível e isto também acontece na natureza é interessante vimos há bocado que não há estrelas verdes mas há objetos verdes que se observam no céu também tem aqui uma imagem muito recente que é do mês passado do observatório do sul europeu do sul que está no Chile uma imagem de uma nebulosa da nossa galáxia e que é verde portanto temos enfim aquilo é o resto de uma estrela e tem aquela emissão verde intensa vemos ali no centro precisamente a estrela ou o núcleo e esta emissão dá-se portanto no verde de 501 nanómetros e resulta precisamente também no processo em dois passos é a radiação ultravioleta que é emitida pela aquela zona central e que depois que é absorvida por átomos de oxigênio ionizado que vão por sua vez emitir e vão dar aquela emissão verde bom falámos de emissão essencialmente por átomos agora vamos falar de emissão por moléculas e a emissão molecular como nós vimos distinguimos muitas vezes e de uma forma qualitativa e também quantitativa entre fluorescência e fosforescência qual é a diferença entre estes dois fenómenos é essencialmente do ponto de vista qualitativo uma questão de duração o meu colega vai demonstrar ali vejam então com esta lâmpada de ultravioleta estamos a citar aqui este cartão onde a palavra fluorescência foi escrita com letras com uma substância fluorescente e a palavra fosforescência com uma substância fosforescente observem quando eu retirar a luz de citação qual é a diferença vou repetir vá lá um comentário qual é a diferença a fluorescência apaga-se de imediato então como vocês veem a fosforescência persiste durante mais algum tempo bom a fluorescência tem muitas aplicações vamos aqui referir algumas uma que todos conhecerão é a detecção de notas falsas e as notas de ouro tem uma série de marcadores de segurança e entre eles tem marcadores fluorescentes como podem ver à esquerda uma nota vista com luz normal à direita sob luz ultravioleta e aparecem ali uma série de cores devidas à emissão de fluorescência também há fibras fluorescentes no próprio papel tudo isto são marcadores e já agora é interessante embora isto seja mais ou menos secreto não se pode conhecer exatamente a composição do que é utilizado como marcador mas o vermelho aquela emissão vermelha é devido ao europio isto é intencional portanto o europio nas notas de euro temos portanto aquela emissão característica do europio 3 como nós mostramos há bocado no estado de oxidação 3 que também aparece nas lâmpadas de fluorescência bom uma outra aplicação da fluorescência são os branqueadores ópticos que são utilizados nos detergentes por exemplo os branqueadores ópticos são moléculas que absorvem no ultravioleta e emitem no azul isto está aqui exatamente um detergente em princípio o efeito de detergência é que se formam os agregados chamados micélulas onde a sujidade é solubilizada e extraída e necessariamente o produto fica mais limpo aqui o que acontece é que se por acaso o detergente tiver moléculas que são intrinsecamente fluorescentes os dignados brancadores ópticos nós aquilo que vemos é depois a fluorescência desses produtos e é isto que vai dar aquela branco intenso é o mesmo que se observa numa folha da A4 no papel por exemplo é isso que dá aquela cor intensa à roupa e que dá a sensação de brancura e que a publicidade designa pelo branco mais branco não está diretamente relacionado com o processo portanto de limpeza da peça mas com a emissão de fluorescência das moléculas adicionadas vou mostrar-vos exatamente um detergente normal e vocês vão ver uma fluorescência intensíssima que é o processo que vos é familiar e tal como sabem a roupa também uma camisa branca uma folha de papel tem sempre uma fluorescência muito forte devido a moléculas destes tipos bom várias moléculas fluorescentes comuns todos já vimos ali até a palavra fluorescência escrita com um marcador fluorescente e as moléculas que estamos a ver aqui agora sobre ultravioleta estão ali também projetadas portanto temos uma emissão violeta devido a uma molécula chamada antraceno uma emissão azulada a uma outra molécula que é o perileno e depois uma alaranjada que é a rodamina e que também está presente nos tais marcadores fluorescentes é uma das cores que é mais comum uma aplicação importante são os coletes de segurança por exemplo que são também impregnados com uma substância fluorescente para termos aquela emissão intensa verde ou ter outra cor também as unhas são fluorescentes comenta já agora as próprias unhas e os dentes também são fluorescentes bom uma fluorescência também interessante de um produto que nós utilizamos muito é o azeite o azeite tem aquela cor que todos conhecem amarelada mas o azeite quando é puro e o chamado azeite extra virgem ele contém ainda uma pequeníssima quantidade de clorofila porque quando se faz quando se produz o azeite há sempre algumas folhas ou algumas azeitonas verdes e portanto há alguma clorofila que fica digamos dissolvida no azeite e também até pode dar-lhe uma cor esverdeada e se nós colocarmos então esse azeite extra virgem com sob luz ultravioleta ele transforma-se em ketchup fica com vermelho carregado e esta cor só se observa precisamente no azeite extra virgem porque o azeite que é refinado tem a sua clorofila destruída e portanto já não tem esta fluorescência nós temos aqui uma amostra de azeite para mostrar há umas tonalidades vermelhas que se vêem devido à fluorescência da clorofila tanta água de comprimento de onda 3, 3, 4 passamos agora à fluorescência o outro fenómeno que é mais lento e podemos observar alguma fluorescência à temperatura ambiente nomeadamente de sólidos ali temos um ecrã com material que é fluorescente e agora vou usar este laser que é um laser verde bastante intenso e como veem apesar de incidir ali não se vê a fluorescência nenhuma porque esta radiação é demasiado longa e não há absorção se eu agora usar um laser muito mais fraquinho mas que tem o comprimento de onda adequado para haver absorção um laser violeta como veem agora já há ali uma absorção significativa e vemos a fosforescência que persiste portanto durante algum tempo temos aqui também uma placa de sinalização de emergência e portanto vamos observar ali o mesmo fenómeno como veem também fica lá impressa a marca do laser durante mais tempo mas o mais interessante talvez seja a fosforescência a baixa temperatura e nós temos aqui um exemplo para fosforescência à temperatura do azote líquido portanto a 77 Kelvin bom para termos uma ideia do que é a temperatura do azote líquido que é um líquido criogénico não é invulgar tem muitas aplicações mediadamente veterinária medicina etc nós elaboramos aqui uma escala de temperaturas para as temperaturas abaixo de zero portanto começamos com os zero graus em que temos portanto congelação da água depois uma temperatura que também nos é familiar menos 18 que é a temperatura dos congeladores para conservar os alimentos durante semanas ou meses se continuarmos a descer menos 55 graus celsius esta é a temperatura típica dos voos comerciais cerca de 11 km de altitude é sempre a temperatura exterior que vocês veem indicada quando fazem os voos a altitude de cruzeiro anda sempre muito perto disto ainda podemos descer mais na terra menos 89 graus celsius foi a temperatura mais baixa observada na superfície na Antártida numa estação científica Vostok já há alguns anos e na nossa atmosfera o ponto mais frio da atmosfera está a cerca de 86 km de altitude é o limite da mesosfera que é a terceira camada atmosférica e atingimos temperaturas da ordem dos menos 100 graus celsius poderíamos talvez pensar que quanto mais subíssemos mais frio estaria mas não é verdade porque temos depois toda a radiação proveniente do sol que está a aquecer a atmosfera às camadas superiores e que atingem temperaturas que podem ser de milhares de graus mas já são as tais camadas extremamente rarefeitas como nós referimos bom a face escura da lua ainda tem uma temperatura inferior menos 153 graus celsius aproximadamente e depois ainda descendo mais então lá chegamos à temperatura do azote líquido os 77 Kelvin ao menos 196 graus celsius bom claro que é possível descermos ainda mais por exemplo se formos para plutão então a temperatura média 44 Kelvin ou aqui na terra é possível obtermos hélio líquido para determinadas aplicações e o isótipo mais comum do hélio que é o hélio 4 é líquido a uma temperatura pouco acima do zero absoluto 4,2 Kelvin em laboratórios já se atingiram temperaturas muitíssimo mais baixas muito muito próximas do zero absoluto mas são apesar de tudo observações muito raras o azote líquido não é bastante comum baixar de novo as luzes por favor e nós vamos então usar aqui uma demonstração em que temos aqui um tubo com combustível de avião é uma mistura de hidrocarbonetos e portanto tem esta fluorescência azul que vem e assim que eu retiro a fonte de citação como o meu colega há bocado mostrou deixamos de ver imediatamente esta fluorescência agora vou mergulhar tenho aqui azote líquido vou mergulhar aqui o tubo durante algum tempo até ele arrefecer suficientemente e depois vou irradiá-lo de novo para vermos que agora a emissão se alterou a gasolina de avião tem mais moléculas fluorescentes do que a normal trata-se só da composição não há nenhum efeito relacionado direto com isso claro bom e agora conseguem ver uma cor agora verde assim que eu retiro a fonte e esta cor verde dura algum tempo portanto está a diminuir com o tempo precisamente porque a fluorescência tem um tempo médio que é da ordem de dois segundos portanto durante cerca de dez segundos nós conseguimos ver esta emissão de fosforescência talvez não se veja muito bem aí do fundo bom isto é só para verem o azote líquido quando entra em contacto com a temperatura ambiente e nós temos aqui agora um pequeno filme e então vamos ver exatamente esta demonstração que nós fizemos aqui mas ver se há melhor ali portanto temos o combustível a 77 Kelvin primeiro vamos ver a sua fluorescência e depois a sua fosforescência portanto cá está uma fluorescência azulada isto já está a 77 Kelvin está dentro de um recipiente que mantém a temperatura tem azote líquido à volta e agora de repente apagamos a luz da excitação e passamos a ver só a fosforescência porque a fluorescência desaparece quando apagarmos e cá está e como estão a ver a fosforescência está a diminuir agora progressivamente e está aqui representado a diminuição progressiva da intensidade aquela curva que é uma curva da intensidade em função do tempo é o que se chama um decaimento exponencial e que tem o chamado tempo médio de 1,7 segundos portanto vemos ali a intensidade e agora aqui a comparação da fluorescência e da fosforescência que já agora são devidas a substâncias diferentes porque a substância que é fosforescente emite no ultravioleta nós não vemos a sua fluorescência só vemos a sua fosforescência bom falamos de vários tipos de luminescência por absorção de luz também por corrente elétrica uma descarga elétrica também vimos isso mas há muitas outras maneiras de nós excitarmos os átomos ou as moléculas com radiação de alta energia com a chamada tribooluminescência atrito ultrassons por aquecimento em certos casos por dissolução e para concluirmos vamos falar aqui agora de dois processos reações químicas e um caso especial de reações químicas que são as reações bioquímicas no primeiro caso falamos em quimiooluminescência no segundo caso em bioluminescência porque se observa a emissão de luz em seres vivos começando pela bioluminescência há um filme relativamente recente em que nós vemos uma grande diversidade de formas bioluminescentes não sei se estão a ver que filme é este é o Avatar bom, isto é tudo imaginário é claro mas na realidade nós temos e foi isso que inspirou o filme muitas formas de vida que são luminescentes como é o caso dos cogumelos de alguns cogumelos o caso mais vulgar são os pirilampos há muitas espécies de pirilampos no nosso país por exemplo são sete ou oito diferentes e temos também sobretudo os seres marinhos uma grande diversidade ali que conseguem ver em cima talvez lulas as lulas que nós quando as vemos mortas já não são luminescentes mas quando são vivas elas são luminescentes também vários tipos de alforrecas são luminescentes bom, isto é utilizado para que esta luminescência bom, para o que poderíamos imaginar a tração de presas mecanismos de defesa e também a tração sexual que é por exemplo o caso dos pirilampos há um caso bastante interessante de uma luminescência de origem devido a seres vivos a um plankton a luminescência do plankton é muito bonita e em concreto há uma ilha pequenina ao pé de Porto Rico onde por circunstâncias naturais a densidade de plankton é enorme atenção há bocado contei-vos que há excursões ao topo norte para ver horários boreais neste momento também há um turismo indicado que vai àquela ilha de Vieques e é designada à baía da luminescência da bioluminescência a densidade de plankton é tão grande que está ali uma foto ou uma pessoa dentro de água o plankton são aqueles seres microscópicos e quando a água é agitada eles libertam luz a reação é de temor portanto digamos aquilo que ocorre é que a intensidade é tão grande que pelas descrições no que lá fomos dá para ler um jornal isto tudo só para ter uma ideia portanto da quantidade de luz que liberta nos trópicos vocês já ouviram falar aquelas descrições de que os barcos deixam uma estrela luminosa e é muito bonita claro aqui nas nossas águas recomendo vivamente que vocês vão também ver o plankton há mais no verão do que no inverno mas também no inverno ninguém vai para a praia vão a uma praia de onde não haja muita luz e faço o seguinte a onda molhou a areia e assim que a onda recua vocês raspem a areia com a mão portanto não cavem em profundidade quando raspar a areia com a mão vêem nitidamente uns quantos potes luminosos que é também a luminiscência do plankton que se vê aqui nestas latitudes no verão por isso neste verão ninguém se esquece pronto bom uma fluorescência biológica muito importante é a de começou com uma alforreca do pacífico está aqui representada é pequenina tem cerca de 10 centímetros e que tem uma particularidade a maior parte das proteínas não são fluorescentes no visível portanto todas as proteínas que nos constituem nós não somos fluorescentes formos irradiados com luz exceto aqueles casos especiais que já falámos das unhas etc mas esta alforreca é bioluminescente ela emite esta luz verde que vem ali porque contém uma proteína especial que tem um aminoácido que é muito raro e que é que emite no verde esta alforreca além de ser fluorescente ela própria é luminescente ou seja ela gera a sua própria luz não precisa de nenhuma fonte de radiação exterior através de uma reação química portanto quimio-luminescência e depois há um processo de excitação desta proteína que vai emitir no verde bom esta proteína por técnicas de engenharia genética pode ser expressa noutros seres vivos e esses seres vivos tornam-se fluorescentes já não são quimio-luminescentes porque o processo completo quimio-luminescência até hoje não foi reproduzido dessa forma é mais complicado mas por lá esta proteína nos outros seres vivos é fácil e então ou relativamente fácil então já foram produzidos vários que são fluorescentes que têm ali exemplos o primeiro foi um coelho depois peixes que são muito utilizados em estudos de biologia celular peixes chamados peixes zebra que são peixes aquário típicos hoje em dia portanto há peixes zebra fluorescentes também o número de proteínas fluorescentes aumentou já não são só verdes hoje em dia existem proteínas de todas as cores umas foram extraídas de corais outras vêm daquela alforreca outras já são modificadas e portanto têm-se todas as cores possíveis hoje em dia e também há uns anos porcos fluorescentes portanto também porcos transgénicos que são fluorescentes portanto todo o seu organismo é fluorescente se for irradiado há uns anos até alguns macacos enfim não são muito fluorescentes mas vem ali uma ampliação das patas portanto também fluorescentes mais recentemente também um gato fluorescente bom isto não é feito apenas por divertimento é porque depois há aplicações importantes por exemplo para estudos de desenvolvimento de embriões etc a biologia solar vocês não imaginam a quantidade de artigos científicos que atualmente são feitos baseados exatamente nestas proteínas fluorescentes revolucionou completamente a área e é um campo de investigação extremamente ativo para estudar inúmeros processos com a biologia molecular podem expressar a proteína especificamente numa parte de ação ou num órgão e isso permite uma visualização direta e tem sido fantástico ou seja não são só exercícios de estilo tal como vocês aqui veem a história de ver porcos fluorescentes e tudo isso bom um animal que é naturalmente fluorescente é o escorpião e isto é utilizado por exemplo à noite se andarmos com uma lâmpada ultravioleta num deserto onde haja escorpiões conseguimos detectá-los facilmente pela sua fluorescência não se sabe exatamente qual é a molécula mas pensa-se que é uma comarina que é responsável por essa fluorescência que a comarina já agora é um derivado é uma substância que está presente em alguns alimentos como por exemplo na canela e aliás não pode ser ingerida em grandes quantidades porque é um anticoagulante para concluirmos vamos falar então de quimiooluminescência quimiooluminescência todos conhecemos já falámos há bocado da vela aquela parte azul e também se pensarmos agora nos bicos de fogão de gás temos exatamente o mesmo azul portanto temos aqui uma reação quimiooluminescente que é a combustão de um hidrocarboneto temos aquela emissão azul e que é devida à emissão por espécies que se formam durante a combustão nomeadamente aquele radical CH e também próprio CO2 em estados eletrónicos excitados e portanto emitem aquela radiação azulada e nas velas em baixo também vemos essa portanto essa emissão ou seja nas velas temos os dois fenómenos temos a incandescência e temos a quimiooluminescência um outro elemento químico que é responsável também por uma quimiooluminescência muito intensa é o fósforo aliás foi assim que ele recebeu este nome fósforo significa aquilo que traz a luz porque o fósforo quando foi obtido por um alquimista ele imediatamente se apercebeu que aquilo se tornava muito luminoso porque o fósforo em contacto com o oxigênio entra imediatamente em compostão e produz esta emissão intensa ele normalmente é guardado dentro da água por causa disso uma outra reação é a reação agora no estado líquido é uma reação de oxidação de uma substância que tem um nome sugestivo que é o luminol e que nós vamos demonstrar aqui talvez conheçam mas é uma reação em que também há uma emissão de luz bastante intensa eu vou colocar portanto aqui na proveta uma solução de luminol a qual depois vou adicionar o reagente ou os reagentes que vão oxidar o luminol só vou perguntar ainda que é o seguinte há o luz ambiente de qualquer maneira vocês vão ver a luminiscência é muito bonita atenção isto é uma reação química completamente fria ou seja tal como ali está indicado vai gerar-se um composto no estado citado que emite luz não há qualquer libertação de calor se puser evidentemente aqui a mão depois faço ainda um comentário adicional portanto a emissão a reação é relativamente rápida nestas condições enquanto se está a dar temos a emissão de luz assim que a reação está concluída o estado final deixa portanto de haver emissão de luz o comentário vocês veem esta reação no CSI concretamente refiro-me à série de televisão que é utilizada na detecção do sangue porque aqui intervém ferro e o sangue tem ferro e portanto aqui há uma história que vem com luminol para pesquisar aplicações forenses no CSI é exatamente feito com este composto bom e para concluir uma outra reação quimio-luminescente que também se dá no estado líquido são outras moléculas aeriloxalados e que são usados para aqueles bastões luminosos que talvez alguns conheçam que têm várias aplicações usos de emergência e sinalização aplicações militares por exemplo se houver uma fuga de gás numa zona que não esteja iluminada nós não vamos lá com uma fonte que poderá ser uma luz elétrica e que poderá desencadear uma explosão porque poderá haver uma descarga portanto vamos com um bastão destes por exemplo e estão aqui exatamente as barras luminosas que vão agora ser distribuídas aqui pela assistência e antes disso vou citar-las diretamente que é o seguinte portanto estas barras luminosas têm uma substância fluorescente eu vou colocar-las aqui debaixo da lâmpada ultravioleta e vocês vão ver a fluorescência delas e aqui veem portanto a fluorescência direta claro que se eu retirar a lâmpada de ultravioleta nada acontece a outra maneira trata-se agora então de fazer a reação química nesse caso foi aquela que estava ali projetada cada barra destas contém dentro os dois reagentes estão separados as luzes de novo perdão em baixo e quando se dobra a barra parte-se um tubinho que devido que está cá dentro os reagentes misturam-se e a reação começa e nesse caso então temos a libertação de luz se por acaso vocês puserem a barra a se aquecer e se puserem água quente a reação a reação é mais rápida como é evidente liberta mais luz e gasta-se mais rapidamente se puserem no frigorífico a velocidade da reação é mais lenta e portanto ficará mais tempo vou portanto partir a barra para misturarmos os reagentes e começam a libertação de luz ouvem o estalido e agora portanto a reação vai se dar durante várias horas nós temos aqui várias barras de várias cores para vos distribuir e portanto façam o mesmo tirem-nas do envolcro dobrem-nas e partam-nas portanto e iniciem a reação para depois termos aqui uma imagem de conjunto das barras luminosas de várias cores portanto assim que forem recebendo as barras podem ir imediatamente abrindo e quebrando e depois quando todos estiverem já com barras vamos pedir para levantarem as barras deixem-se estar sentados podem começar já a partir e a misturar a emissão quem é que já tem barras? tem que dobrar com força até dar um estalido sim isso isso mesmo é Obrigado. Então, agora vamos levantar as barras para se ver. Levantem as barras, então. Está à direção do doutor, sim, para o senhor dizer que veja. Muito bem. Pronto, e então... Podemos terminar. Pronto, e então acabamos. Espero que tenham estado. Obrigado.